Assista agora o programa Veritar, apresentação Doutor Altemar. Olá, boa noite. Você já ouviu falar do polêmico jogo da baleia azul? Pois é, nós vamos estar hoje conversando com a psicóloga clínica Lídia de Souza Rocha e a gente vai estar destrinchando esse jogo para você. Qual é a influência dele sobre os adolescentes? Qual é a influência da internet sobre os nossos adolescentes? Então você que é pai de adolescente, é uma entrevista que você não deve perder. Ok? O programa só está começando. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país é assim, associado a você. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6h às 20h e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Provavelmente você deve ter ouvido falar na mídia de um jogo chamado Baleia Azul, que é um jogo que incita os jovens, os adolescentes a cometerem suicídio. E é baseado nesse jogo que a gente vai conversar hoje um pouquinho com a psicóloga Lídia de Souza da Rocha sobre o jogo e todas as suas implicações. Lídia, muito boa noite. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui no nosso programa. Boa noite. Eu que agradeço, né? por me dar a oportunidade de falar de um tema tão abrangente, um tema que precisa ser discutido. Lídia, esse jogo da Baleia Azul começou aonde? Começou na Rússia em 2015. E surgiu pela Europa. E esse ano que chegou ao Brasil. E esse jogo, ele vem como, Lídia? Pelo Facebook, pelo WhatsApp? Como é que esses adolescentes têm acesso a ele? Primeiro vem pelo Facebook. Aí o adolescente aceita o curador. Aí eles socializam, o curador coloca todas as regras do jogo, que existem 50 desafios, que são 50, que é a regra, que são 50 desafios e o adolescente entende todas as regras e o curador pede o celular pra ele e ele passa com toda a confiança, o curador pergunta se ele quer. Se ele aceita o desafio. Se ele aceita o desafio e ele vai aceitar sim ou não. E se ele disser sim, ele dá o celular e o curador começa a contactuar através do WhatsApp. E aí o curador vai passando esses desafios, essas fases pro adolescente. Sim. E eu acho que a gente não vai falar das 50 aqui, mas você podia dar alguns exemplos de alguns desafios que esse curador exige do adolescente? Ele exige que, acho que a décima terceira, décima quarta, exige que o adolescente corte os lábios na bucosa da boca para que ninguém perceba. que é uma forma até de negar para os pais. Se os pais também não estão em vigilância com o seu filho, ele não percebe os cortes, as mutilações nos braços, nas pernas. Então ele pode cortar os lábios, cortar os braços. Cortar as pernas. E tem um, tem, são 50. Os pais tem que estar em vigilância com o filho porque a partir do momento que ele começa, acho que é do 39 ao 50, o curador pede ao adolescente para ele ouvir música bem alta, 4 e 20 da manhã, de 39 ao 50, basicamente toda madrugada. Ele ouve a música bem alta, músicas depressivas, ele pode ouvir com fone, ele pode ouvir debaixo do lençol. E então os pais precisam estarem em vigilância com o seu filho. Isso é muito legal da gente alertar os pais, né Lídia? Porque hoje com os fones, o adolescente ele pode estar com a luz absolutamente apagada, não é? E com o fone debaixo do lençol ouvindo esse tipo de música. Então é importante alertar os pais que se houver alguma, alguma suspeita de que o, que o adolescente com o filho pode estar entrando nessa, nesse desafio, é realmente ir de madrugada, realmente ver se o filho está dormindo, tirar o lençol mesmo para ver se ele está dormindo. Com certeza, sem medo de errar. Não só tirar o lençol, fiscalizar, vigiar os bolsos das calças, das bermudas, as mochilas, e procurar também que o seu computador seja instalado num lugar bem visível, que não seja no quarto do adolescente, que esteja na sala onde as pessoas da casa possam ver e perceber o que ele está vendo ali. Lídia, e qual que, porque assim, eu entendo assim, que um jogo como esse, ele só encontra, assim, respaldo, ele só encontra adolescentes que aceitem esse desafio, se o adolescente já tiver uma tendência depressiva, uma tendência suicida. Você, você podia dizer pra gente qual é o perfil do adolescente que poderia entrar num desafio desse? Geralmente, o adolescente que ele aceita um tipo de desafio desse, ele já apresenta baixo rendimento escolar, ele não tem amigos, ele já tem comportamento depressivos, atitudes suicidas, ele não socializa, ele procura não sair de casa, ele fica mais no quarto. Isso é uma coisa legal de falar, né, porque assim, às vezes o pai chega e fala, não, meu filho não dá trabalho, meu filho só fica no quarto, mas fica fazendo o quê? Fica acessando que tipo de site? O pai, ele tem esse controle de saber exatamente onde que o filho está entrando? Não tem controle. E assim, uma coisa interessante de dizer que nossos filhos, tanto criança como adulto, eles precisam socializar. Por quê? Existem grandes estudiosos da área da psicologia, assim como Luque Mimberger e o Vigotes, que é tão discutido hoje, que uma criança que socializa, que brinca, ela não adoece. E ela aprende melhor na escola. E se ela adoecer, se ela tem amiguinhos para brincar, ela recupera com mais facilidade. E naquele socializar, naquele brincar, a criança, ela aprende a enfrentar as adversidades, as situações novas. A sofrer frustrações. Isso. Porque no joguinho ele perde, ele vai... Ele perde e ele sabe que através daquela perda ali naquele jogo, ele diminui o limiar das frustrações, porque ele perde, ele frustra, ele sofre, aí ele se fortalece para continuar participando e socializando. Para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para os pais que estão nos assistindo, que tem filho adolescente e que tem o filho adolescente que tem o seu celular, que tem o seu notebook, o seu computador no quarto ou na sala, qual é o conselho que você daria para esses pais com relação a limite e com relação a controle? O pai pode ter a senha do celular do filho, o que você acha com relação a isso? Ele pode ter a senha do computador do filho e essa questão de, ah, mas isso tem que respeitar a privacidade dele. Como é que você vê essa questão? Quem ama dá limites. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Fiscaliza. Fiscaliza. Então, o que eu penso? Existe corrente da psicologia que acha que os pais, se os pais tiverem a senha do notebook ou do celular do seu filho, está entrando na privacidade, está invadindo. Mas tem outros pensadores também na área da psicologia que acham que tem que fiscalizar. Sim, tem que ter a senha, tem que fiscalizar. Tem que fazer aquelas blitz assim. As blitz. Blitz, funilaria e pintura completa. Tem que chegar e chegar chegando. Sim. Mão na parede, mão na parede. É, e outra coisa muito importante, que quando o seu filho tem um amigo na rede social, que inclua os pais também. O que os pais podem, da sua rede, está fiscalizando como o seu filho está comportando. Com quem ele está socializando, quem são os amigos. Isso, o que estão postando, o que vem ali de formação para os pais. Então, assim, se um adolescente tem esse bom diálogo com os pais, se ele sabe os seus limites, se ele tem uma boa autoestima, dificilmente ele vai cair nessas armadilhas virtuais aí, né, Lídia? Com certeza. Assim como o nosso organismo, ele precisa de horário para a nossa sobrevivência, nossos filhos, eles precisam também de ter disciplina em tudo, horário para tudo. Ele tem que ter horário para dormir, tem que ser fiscalizado. Os pais têm que fiscalizar mesmo os armários do quarto, mochila, celular. notebook, bolso das bermudas. Isso não é invasão de privacidade, não? Não. Isso é amor. Isso é amor. Quem ama, cuida. E quem ama, dá limite. Porque o amor e o limite caminham juntos. Ok, Lídia. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui, pela tua participação. A gente vai deixar os telefones de contato, se alguém quiser procurar você no consultório, eles vão ter acesso. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Daqui a pouco a gente volta. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6h às 20h e aos domingos, das 6h30 às 11h30. A gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito de escolhas. Mas, como que você, como que eu fazemos as nossas escolhas? Toda vez que a gente precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, o que a gente faz? A gente pega aquele assunto, a gente pensa os prós, os contras, e aí a gente toma uma decisão. Mas, você já parou para pensar quais são os critérios internos que você tem, que você usa para analisar e para tomar aquela decisão? É como se cada um de nós tivesse dentro de cada um um conjunto de regras e normas. É como se cada um de nós tivesse um livro dizendo o que é bom, o que é certo, o que é ruim e o que é errado para cada um de nós. Mas, aí você pode me perguntar, mas, vem cá, mas como que esse livro foi escrito? Como que esse conjunto de regras, ele foi parar dentro de cada um de nós? Porque a gente nasce como se fosse uma verdadeira folha em branco. Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de normas, ele vai sendo escrito pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas pessoas que a gente tem convívio durante a nossa infância e a nossa adolescência. Então, baseado na nossa educação, baseado na nossa cultura, baseado naquilo que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência, a gente cria para nós um conjunto de regras e normas que me permitem dizer o que vai ser certo para mim e o que vai ser errado para mim. Mas como que a gente pode saber se esse meu conjunto de regras, se essa minha bússola interna, se esse meu GPS interno, ele está me indicando o melhor caminho, se ele está me indicando a melhor escolha para a minha vida? É muito fácil a gente fazer essa análise. Basta cada um de nós sermos muito honestos conosco mesmo e analisar todas as áreas da nossa vida. Como é que está a minha vida do ponto de vista financeiro, espiritual, emocional, profissional? Se você, se eu, se a gente consegue fazer essa análise, mas uma análise honesta, realmente analisando, será que eu estou sendo bem sucedido financeiramente? Será que os meus relacionamentos estão sendo relacionamentos sadios? Será que eu estou bem do ponto de vista espiritual? Porque se você está sendo bem sucedido, se você está tendo progresso, se você está avançando na sua vida, é porque essa sua bússola interna está dando boas direções. Agora, se você fez essa análise, se você começou a perceber, puxa, mas eu trabalho, trabalho e não consigo guardar dinheiro. Puxa, eu namoro, eu tento, eu noivo, meus relacionamentos não estão dando certo. Puxa, eu não consigo parar emprego nenhum. Puxa, eu tenho dificuldade em ter amizades verdadeiras. Parece que as pessoas se afastam de mim. Então, isso são sinais e sintomas de que essas minhas crenças internas, de que essa minha bússola interna, provavelmente ela está apontando para uma direção errada. Se esse conjunto de regras e normas que foram construídas dentro de você, forem regras e normas que te levam para fazer escolhas erradas, é o que a psicologia chama de autossabotagem. É como se você e eu fizéssemos escolhas erradas de uma maneira proposital para barrar o meu progresso, para barrar o meu avanço em todas as áreas da minha vida. Isso é um negócio muito sério, porque isso explica um monte de coisa. Provavelmente você já conheceu pessoas que são muito esforçadas, trabalham muito, são pessoas muito honestas, são pessoas fiéis, mas que parece que as coisas não dão certo, parece que a pessoa não caminha, parece que a pessoa não deslancha. Então, provavelmente, se isso está acontecendo com você ou com alguma pessoa que você conhece, é sinal de que essas crenças internas, de que esses códigos internos que foram implantados desde a infância, são códigos que fazem com que a gente faça escolhas ruins. Então, às vezes as pessoas passam a vida inteira baseados nessas crenças erradas e têm uma vida muito complicada, têm uma vida muito aquém daquela que poderia ter. Então, se você está se identificando com o que eu estou falando, então, está na hora de começar a rever os seus conceitos, está na hora de começar a rever as suas prioridades, está na hora de começar a remexer nesse seu conteúdo interno, para que você possa ter resultados diferentes. Se o modo como você está caminhando, se o modo como você está fazendo as suas escolhas, está te levando a esse resultado que você tem hoje, e se esse resultado não é um resultado satisfatório, é necessário que você mude o método. Se você não mudar o método, como é que você quer um resultado diferente? Se não, você não muda o modo de você pensar como que você quer um resultado diferente. Se você não muda o modo de você agir como que você quer um resultado diferente. Então, eu queria que essa nossa conversa hoje te colocasse uma pulguinha atrás da orelha, para que você possa começar a pensar, para que você possa começar a analisar a sua vida, e realmente tentar entender e diagnosticar se existe dentro de você essas crenças limitantes, essas crenças sabotadoras, que só te fazem andar para trás. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país é assim, associado a você. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas, e aos domingos, das 6h30 às 11h30. No Doutor Responde dessa noite, a gente vai estar respondendo a pergunta da Neide Lemos, que enviou a seguinte questão. Doutor, gostaria de saber se as mulheres que fizeram a retirada de útero precisam fazer reposição hormonal. Neide, quem vai responder a sua pergunta não sou eu, e sim a doutora Franciele Minotto. Sobre a necessidade de começar a terapia de reposição hormonal depois de tirar o útero, tem duas situações. Se você só tirou o útero, não há necessidade de iniciar uma terapia de reposição hormonal, a não ser que o seu ovário já esteja produzindo pouco ou nenhum hormônio feminino. Se você tirou o útero junto com os ovários, logo depois da cirurgia, você já deve iniciar uma terapia de reposição hormonal se você tiver nessa fase de transição entre ter hormônio feminino e não ter hormônio feminino. Se eu tiro o útero de uma mulher com 60 anos que já não tinha hormônio feminino, eu tiro o útero e o ovário, eu não tenho necessidade de começar com hormônio feminino. Agora, se eu tiro o útero junto com o ovário de uma mulher de 45 anos que ainda tinha produção de hormônio feminino, ela vai entrar na menopausa cirúrgica. Então, precisa reposição hormonal. Então, cada caso é um caso. Agora, se eu só tiro o útero e eu mantenho o ovário funcionando, não é necessário usar a terapia de reposição hormonal. Quem produz o hormônio feminino é o ovário e não o útero. Obrigado, Franciele. Neide, está aí a tua resposta. Espero que tenha lhe ajudado. Eu queria compartilhar com você uma frase de um filósofo chamado Khalil Gibran, que ele diz o seguinte, tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. O coelho, então, representa aquelas pessoas muito agitadas que passam pela vida muito aceleradas, sempre correndo e que acabam perdendo os detalhes, acabam perdendo as alegrias, as pequenas coisas que a gente tem no dia a dia. E a tartaruga representa aquelas pessoas que andam mais lentamente, mas que por andar mais lentamente conseguem visualizar, conseguem saborear as belezas e as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, espere-se na tartaruga. Esteja mais atento aos detalhes das coisas belas que a vida tem a nos oferecer. Nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria agradecer muito a você que tem nos acompanhado. Eu queria mandar um grande abraço para a Marineusa, lá do Parque Universitário, que não perde um programa. Eu queria mandar também um grande abraço para a nossa fã número um, lá para o Facebook, a Luzia Ferreira. Então, Luzia, um grande abraço para você. No sábado que vem, a gente vai ter um programa imperdível que a gente vai estar conversando sobre um assunto muito sério, que é suicídio. Então, sábado que vem, não perca o programa Veritar. Boa noite, um excelente final de semana para você e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Você acabou de assistir o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, associado a você. Sierra Móveis. Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Padaria. Padaria.com 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 Legenda Adriana Zanotto